É Marcio, é o AVE, é apertador Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Em saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e o filho o raqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Em saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e o filho o raqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vem comigo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa do passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa do passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Suígnose a mostra Suígnose a mostra Só quando a gente mete o louco na cidade Repertório apaixonado, bebê Só quando a gente termina um relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Só quando a gente tem um relacionamento Só quando a gente mete o louco na cidade E sai moendo Também já fiz isso E ainda estou fazendo Eu já morri Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém No nível Só acha amor Incompatível Sim, ó Oi, Valde Desculpa a cara de palma Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de palma Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar E não é tarde Oi, Valde É tarde não, bebê Repertório apaixonado É aqui, viu? Pareceu Alves Maltratando os corações Eu já morri Batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém No nível Só acha amor Incompatível Assim ó Oi, Valde Desculpa a cara de palma Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de palma Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Ui, lá, o geni Ó, bebê, que é a mata de pês Escuta esse CD do Raquel Toma a cachaça ao pino Tocando no paredão Fala comigo, bebê Chamar eu vou, hein Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas na bolsa E me liga, fala, não me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas na bolsa E me liga, fala, não me busca Te amo, me perdoa Querei a ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas na bolsa E me liga, fala, não me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas na bolsa E me liga, fala, não me busca Te amo, me perdoa É nessa hora que cê vai sair feito louca É nessa hora que cê vai sair feito louca Foi bem assim, o celular Eu assisti, tu me deixa E quando eu li, se eu acabo Ai, o meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zapa achando que eu vou Não vai ter boca saltando o gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zapa achando que eu vou Não vai ter boca saltando o gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem amou É macio, é maldito Foi bem assim, o celular Eu assisti, tu me deixa E quando eu li, se eu acabo Ai, o meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zapa achando que eu vou Não vai ter boca saltando o gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zapa achando que eu vou Não vai ter boca saltando o gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem amou Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu quem amou É macio, é maldito Repertorio mais apaixonado Tá aqui Cê pegado de vogueiro Cê pegado de vogueiro É macio, é maldito Repertorio Isso é pegada de vaqueiro Nasci em meu amor Feche os olhos Tira a roupa Só Sambuca Tenho um mel E a calma Meu desejo Que me leva Até o céu Sou real É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Feche os olhos Tira a roupa Só Sambuca Tenho um mel E a calma Eu desejo E me levar Até o céu Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal E eu me sinto mal 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 É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Eita porração, menino! É pegada de raqueiro Quando sair de casa Levo o que é teu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve o meu É que as pessoas pensam Que eu fui o errado Que vacilei com você Que eu fui o culpado Mas eles não sabem Não sabem Que você foi Minha maior decepção de amor De amor Que você foi Minha maior decepção de amor De amor Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Quando sair de casa Levo o que é teu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve o meu É que as pessoas pensam É que as pessoas pensam Que eu fui o errado Que vacilei com você Que eu fui o culpado Mas eles não sabem Não sabem Que você foi Minha maior decepção de amor De amor Que você foi Minha maior decepção de amor Que amor, mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É, nasce, eu abri Cê é pegada de vacar, bebê Chama! 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 Chama!